Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Qual é o escritor que levava uma vida muito saudável? É o machado de açaís! Você já viu um pombo filhote? Será que existe pombo filhote? Ou será que existe um grande pombão? Pai de todos os pombos! É importante eu falar um negócio! Antes de mais nada... Não, por favor! Como está o teu intestino, meu querido? Está ótimo! É bom para quebrar o gelo? Não, sim, sim! Meu intestino está maravilhoso! Está maravilhoso! Regular! Assim, na verdade eu respondi por educação, porque ele não está! Hum... Não, ele não está mesmo! Falta de fibra! Não, então eu acho que está com muita fibra! É muita fibra e tapou! É! Eu não sei se tapa, falei porra! Não, acho que é o contrário! A fibra... A fibra solta! A fibra solta, não é? Por isso que as pessoas falam, você tem que ter fibra! Porque aí segura! É isso? Não sei! Eu falei... Mas, pô... Tu pensou num número? Não, eu estou sem cueca! Vamos lá! É... Posso continuar... Pode continuar... Pode continuar... Pode continuar, pode continuar... Ah! Por que o pescador colocou... As pessoas acham que todo mundo tem que sair de cueca, mas não precisa. Não, assim, pra você... Pra você deve ser tranquilo, pra mim é bem complicado. É grande assim? Pelo contrário, é que marca pouco. Ah, entendi. Eu fui no futebol uma vez com o Marcos, eu botaram um short bem apertado em mim, ficou bem esquisito. É? Me chamavam de amendoim por um bom tempo. Caraca! Esse Marcos aqui? O Marcos aqui. Porque tem dois. Não, não é o branco. Tem três, velho. Tem muito Marcos. Tem três? Eu não tô vendo. É muito Marcos, mas o meu... Ah, tá chegando. Ah, tá. Esse marca bem. Esse marca em várias cores. Eu tô no multiverso da loucura. É. Mas por favor, lê você primeiro. Não, beleza, deixa comigo. Qual é a música preferida do arqueólogo? Qual é a música preferida do arqueólogo? Eu não sei. Fóssil. Extremamente fóssil. Pra você e eu e todo mundo. Canta junto. É muito bom. Muito bom, né? Essa daqui nem chega perto. Já reparou que eu só faço essa pose em todos os UTCs? Acho que se eu troquei uma vez foi muito. Era só isso que eu queria falar. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Beijo, Ruth Ronce. Não, calma, não, pera aí, não. Não, pera aí, a gente começou agora. Esse não contou, esse não contou. Esse não contou, obrigada. Pô, você é muito generoso, cara. Ah, fair play, né? Nossa, que bacana. Como é que você tá? Tá bem? Tô bem, e você? Eu tô ótimo. Tá tudo maravilhoso. Ah, então vamos... Então vamos conversar. Vamos. Quer falar alguma coisa? Não, quer... Só tá me cegando um pouco. O quê? Porque a luz tá batendo na... Ah, tá, não é a minha careca... Não é a tua careca? É isso, né? Com certeza, é isso. Tá, então eu vou... Eu vou te dar... Você quer uma dica? Que a minha mãe me ensinou uma vez. Meu irmão e minha avó, que ensinou pra mim. Minha mãe ensinou pra mim. Tem um remédio pra passar. Porque você é calvo, né? Caramba. E careca. É. Os dois juntos. Como é que pode, né? É assumir, né? Assumiu, né? Mas aí quando você quiser ter cabelo de novo, tem uma substância chamada cocô. Você passa cocô na cabeça que ajuda, sabia? Já viu o cabelo do cu cair? Não cai, menino. Funciona, vai. Pode começar. Ok. Que é que é bom, né? Que é que é bom, né? Faz então os dois. Faz, faz. Eu tenho. Eu tenho. Ah, você... Ah. Vai dizer que os dois juntos têm muito cabelo. É, eu faço merda aqui. Cabeça de cu. Todo mundo levantou. Tô me sentindo de medo. É, tô dando feedback aí sobre o meu cabelo. A falta de cabelo, né? Vai, Matheusão. Tudo bem. Vai, manda o trocadilho. Tá bom, vai. Quando o músico faz sucesso na internet? Com a música no TikTok. Quando a banda alarga. Quando a banda alarga. Também, é uma... Mas aí é next videos, né? Pode ser também. Qualquer lugar que você quiser. Opa. Então tá. Vamos lá, Matheus. Hum? Na chegale. Que escultor preferia expor suas obras ao ar livre por causa dos protocolos sanitários? Ai. Não sei. Ai. Peraí. A música só foi boa. Arejadinho. Ah! 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 Segura. Vai, careca. Sua vez! Segurei. Vai. Qual o nome do funkeer do Oriente Médio? Tá muito musical hoje, né? Né? Tá. Funkeiro do Oriente Médio? Mister Catar. Não consegui! Tentamos, ó. Tentei te ajudar, não viu. Meu, já tava segurando do Arejadinho lá aqui, ó. Só que tava mesmo. Que tudo de ruim estejam com vocês. Posso? Em nome de Machado 98. Posso? Posso? Sabe qual é o cantor de samba que se comunica com leões? É o Ferruge. 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 Tudo bem? Ita Lucena, Ita Lucena. O próprio. O próprio. Posso começar fazendo uma pergunta que eu sempre tive curiosidade? Fica à vontade. Quando você viu o comercial da Telecena, você sentia que o prêmio era pra você? Telecena, Ita Lucena, não? Não, demorei a pegar essa. Demorei. Desculpa, aqui foi ruim mesmo. Pode começar então que eu fique com vergonha. Posso ler um aqui? Pode. Com o que trabalha o agricultor orgânico nas redes sociais? Não sei. Compostagem. Cara, essa foi muito boa. Pior que eu não entendi. Compostagem. Não, eu não entendi. Pior que eu não entendi. Mas eu acho que é boa, o pessoal riu. É compostagem. Compostagem é um negócio que faz pra reaproveitar... Não sabia. E o pior que eu sou formado em zootecnia, né? Não ensinaram isso. Não ensinaram. Pois é. Mas agora você aprendeu uma coisa nova, Ítalo. Isso é bom. Você veio pra cá, quem devia ir pra aprender sobre... Compostagem. Compostagem. Olha só. Este Uber... É sensacional, bicho. Você pode ir pra qualquer distância agora. Eu peguei essa corrida agora com o filho do Manuel Carlos. Do Manuel Carlos. Do Manuel Carlos. Esse cara que dirige bem tanto no pessoal quanto no profissional, meu. Eu sou o Belferro. Eu agora eu tô com um problema, cara. Eu tô com um problema porque... Eu desenvolvi uma... Fóssil. Isso também me dá problemas. É que eu desenvolvi um negócio agora que toda vez que eu lembro do Faustão, eu lembro de outra pessoa. Eu lembro do Cebolinha. Porque... Eu queria fazer o Faustão. E eu não sei fazer o Faustão. Então, eu só consigo... Agora, eu só... Toda vez que eu vou tentar fazer o Faustão, eu consigo fazer o Cebolinha. Aí eu faço o Cebolinha Faustão. Como é o Cebolinha Faustão? A partir de agora! Diretamente, aqui do Cássio Blodens, vem aí essa super vela! Ítalo Senna! É! Brinca dela, meu! Diretamente de Lecife! Aliás, Ítalo, diz aí pra galera, você curte Baby Shark ou eu acho ofensivo? Eu acho ofensivo. Por quê, Carla? Diz aí! Brinca dela, meu! Ítalo gelando polêmica no Domigão! Tá pegando fogo, bicho! No caso lá, tá pegando perna também. A Magali agora, a Magali. Imitando Faustão, Magali. A Magali eu não sei fazer. Eu vou tentar. Eu vou tentar. A partir de agora... Não, tem que ser mais chuca, né? Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. A partir de agora... Parece uma... Não parece que a Magali tava com um encosto? Tadinha dela, vai. Fernanda Montenegro? É. Passando Faustão. Eu não sei. A partir de agora... A partir de agora... Diretamente... Do Cashflow Brothers. Vem aí, essa superfleira! A Fernanda Montenegro com heroína, né? Depois do... É heroína. Imitando Faustão. Com certeza é. Qual o grupo de dança do presidente? Qual? O Bolsonaro. O Bolsonaro. O Bolsonaro. O Bolsonaro. Eu escolhi errado. Eu gostei. Tu sabe qual o cantor mais idolatrado na Rússia? O... Putin? Não. É o John Lennon. Caralho. O Silêncio é campeão. O Silêncio é campeão. Qual o local ainda? O Will Smith. Demorou, hein? Essas intervenções de fora quebram comigo. Liga ali, meu. Foi um prazer lá em jogar contigo, hein? Superfiel aí, Tão Luciana, hein? Por que num determinado posto de gasolina só podia entrar pessoas com órgão reprodutor masculino? Porque lá tinha que ter chaco. Hoje é o dia da matemática. Parabéns aos matemáticos. Não sei nem se o vídeo vai ser postado no dia da matemática. Provavelmente não. Mas já tô desejando atrasada aí. Felicidade aqui em Guarulhos de Matemática. Papai do céu te abençoe. Eu sou o cara da matemática. Não sei se vocês vão lembrar da minha cara. Nossa, cara. Marcos. Marcos. Um Marcos que gosta de matemática. E um Marcos que odeia matemática. Você não gosta? Se eu gostasse, eu sabia. Acha que você gostava. Tu gosta? Eu gosto. Por isso você sabe. Pra mim não é uma matemática. É o quê? Uma boa temática. Eu tenho uma raiva daquele grupo. Menos é mais. Não é, né? Dá menos? Menos com menos. Dá mais. E mais com mais? Dá menos. Dá mais. Dá mais também. Dá mais. Damasco. Damasco. Uma fruta. Tem a ver com matemática? Não. Não. Porém, tamo falando aqui. Tem um falando aqui. Se eu tenho dois damascos e te dou um, fico com quanto? Rapaz, o que tu quer fazer com os teus damascos aí tu faz. Se quiser damascos, dá menos. Damasco é bom. Dá mais. Damasco. É... Máscara. Não, já pode parar de usar já. Ah, tá bom, tá bom. Preciso usar mais não. Não, a galera já achou o X. Isso aí tem... Tá encontrado. Encontramos o X, não vamos mais, né? Usar máscara. Sim. Ah. Não era disso que tu tá falando? Sim, da fórmula de máscara. Que é a fórmula que as pessoas usam pra poder proteger a face. Você quer ler um trojeiro? Posso. Oh, que legal. Por que o pescador colocou maconha na bunda? Que maconha? Mas tu não dá. Será que é maconha? Por que o pescador colocou maconha na bunda? É. Tá escrito isso aqui. Pra lombarrir. Pra pirar o cu. Eu achei... Essa seria melhor. Pra pirar o cu é muito melhor. Mas ela foi melhor. Pra vir... Acho que quem fez essa já foi pensando. Pra pirar o cu. Qual é o povo que mais bebe? O povo brasileiro? Bebeu o cu. São os whisky moss. O... Fica à vontade, viu? Qual o protagonista? Pé, 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 pé. Sabe o que é isso? Uma buzina. Tá vendendo? Tô. Vendendo em Damasco. Qual protagonista de filme já foi adolescente e não é mais? Qualquer um que seja adulto. Mano, eu não sei ler inglês, não. Quer ver, gente? Lê pra mim essa aí. Aí tu ri. Se for boa, tu ri. Porque tu já tá... É o Austin Powers. Was, Tim. Foi adolescente. Nossa, ele é adolescente. Nossa, Tim. Sabe qual cantor que é adolescente? O Tim Maia. Tim. O Tim. O que é? O Justin. Tim é adolescente. Tim é. Que louco, né? É uma operadora de celular feito pra adolescentes. Tim. Viver com fronteiras. Porque seu pai não deixa você sair de casa. Lê a tua, lê a tua, lê a tua, lê a filha. Tem a menor condição de tu adiás. Duvido de ser adiás. Ah, tá me subestimando? Tô. Qual... Que limão, hein? O clone. Me dá uma zona dando nada. Qual cineasta brasileiro recomenda ao seu descendente que adote uma unidade de medida norte-americana? Porra! 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 O Austin. Você... Vamos lá. Não, você tinha razão. Eu não... Ah, você vai ler de novo ator. Boa! Sabe qual é a resposta? Não sei. Jamais saberemos. Mateuzinho, Mateuzinho. Grande vibria. Meu malvado favorito. Pô, que bom, né? Que é o favorito, né? É o favorito, é o favorito. Pô, que bom. Como é que você tá? Como é que tá esse bigode? Como é que tá essa... Ah, tô cultivando aqui, né? Tô tentando todo o trabalho aí. Eu queria também. Eu tenho esse bigode desde sempre. Foi só eu tirar a barba que as pessoas passaram a enxergar o bigode. Só o bigode. Eita, ali desde 2011. Podia botar aqui, que aí vira um topete. Tá pensando nisso? Pegar isso aqui e botar na... Ia ficar... Ronaldo 2020. Ia ficar Ronaldão, ia ficar maneiríssimo. Caraca. Ou não. Ou não. Podia ficar bem bosta. E você não vai ganhar uma Copa do Mundo pra gente também. Ué, se ao menos eu ganhasse uma Copa do Mundo, valeria correr esse risco, né? Eu não vou ficar com pessoas dentro de um quarto também. Falei pessoas. Pessoas? É. Eu gosto de pessoas. Também. Qual o local religioso preferido dos jogadores de basquete? Qual o local religioso favorito? O local... É a última sexta? Não, o local. Não precisa ser a data. Só a data. O local. O local. Não, eu não sei. Eu acho que isso é bom mesmo. É o vaquicano. Sabe qual seria a música do primeiro culto? Vem que, vem que, vem que canto. Vem que, vem que, vem que canto. Ah, não! Sou muito teu fã, velho. Eu também sou teu. Tu é meu o quê? Fãzinho. Ai, fãzinho. Ai, que fãzinho gostosinho. Tá sem técnica essa gemida. Mas quem sabe é você, eu sou timido. Tá um negócio feio do caralho isso aí. Então é melhor parar, né? Tá leigo. Mas eu gosto das tuas pegadinhas. Tu gosta? Eu gosto, eu gosto. Aqui no Rio de Janeiro dá pra fazer não. Tu já tava morto. Deixa eu dar uma pegadinha? Pega. Pega. Qual cineasta brasileiro... Essa é boa. Recomenda ao seu descendente que adote uma unidade de medida norte-americana. Não saberemos. Então fica pra próxima, né? Ah, não! Vai revelar? Vai revelar? Depois de comerciar isso? Depois do anúncio, vai passar o anúncio? Vai passar o anúncio. Então eu vou ler uma aqui, então. Qual programa de TV aberta que fala bem de um aplicativo de idiomas? Já sei. TV fama. Não. Do Lingo Legal. Essa é boa. Do Lingo! Do Lingo! Vamos ver essa aqui agora. É, qual o cineasta brasileiro recomenda ao seu descendente que adote uma medida... Unidade de medida norte-americana? Cleber mede em Onça Filho. É a resposta essa? É essa. O Lingo! Eu tô te expectando! Era melhor eu não ter revelado. Era melhor eu não ter revelado, né? Mas tu entendeu? O setup sendo grandão... É, a gente esperava algo... Tá bom, mas é... Qual atriz é uma ave? Qual atriz é uma ave? É. Porra, eu não sei ler em inglês. Mas eu vou tentar, eu vou tentar. Qual atriz é uma ave? Não sei. Emma Thompson? Tá escrito isso aqui. Eu não sei se ele é certo. É porque... É, mas tá certo. Tá certo. Emma, acho que é Emma. Mas que ave é essa? É a Emma. Emma. Emma é uma ave. 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 As Thompson quando voam... Emma é uma ave. Qual cidade americana incentiva o suicídio? Qual cidade americana? Não sei. É o Cincy Mater. Ha! 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 A Cine de ser! Você iria pra Cincy Mater? Não! Eu.... Eu... Hahahaha. Aí não conseguiu. Era. Então se esqueceu. Você aí não conseguiu, ele esqueceu. Eu vou ler aqui, tá pensando... Qual é a cidade onde os alcoólatras se reúnem? Sim, se mate. Qual cidade onde os alcoólatras se reúnem? É da Novo. Embreagá. Embreagá de BH, seria... Você se embriaga muito? Um pouco. Lá onde tu mora é pitu, né? É, pitu. Pitu é boa. Já fizeram a pitu sem álcool? Não, pitu sem álcool eu fiz uma pegadinha com a pitu sem álcool. Eu sei, por isso que eu tô... Caramba, tá muito meu fome mesmo, né, velho? Fiquei emocionado agora. Se puder rir também pra gente... Não tem... Pay me. Não vai dizer, Sheldon. Pay me. Pay me. Coisa de mim. Como é que você tá, Marcão? Tô bem, graças a Deus. Como é que você tá, meu garoto? Porra. Que felicidade estar aqui contigo, cara. Na moral mesmo. Porra. Pode ler, pode ler. Eu vou ler então aqui. Vamos começar com a... Eu tinha uma piadoca pra Juju. Só que a Juju saiu. E eu não consegui enfrentar. Posso te contar a piadoca? Fiz que a Ju. Fiz que você é a Ju. Fiz que você é a Ju. Geme pra mim. É estranho demais a cara da Ju e você gemendo. Vamos lá, Bromedário. Calma aí. Eu tenho vários tipos de gemida. Deixa eu contar a piada primeiro. Conta a piada. Que eu acho que eu vou... O Joãozinho. Ih, piada de Joãozinho. É, a piadoca era pra ela. Mas só que tem... Acabou, Juju. Piada de... Orgasmo da porra. Parece aquelas velhinhas que não tinha um... Menopausa atacada. Tu geme assim? A piadoca. O Joãozinho... Não, o Joãozinho não. A professora perguntou pro Joãozinho. Joãozinho. A professora falou. Joãozinho. Joãozinho. Isso não devia acontecer. Qual é o verbo empregado? Joãozinho. Isso não devia acontecer. Qual é o verbo empregado? X. Jim... Jim... Sim! E eu não fico! Um, não seja A professora gostou. Isso é bom. Ai, vai. Tenta alguma coisa aí, cara. Vai, vai. Fala. Digamos que a matemática... Vamos colocar a matemática... Dentro do português. Dentro do português. É. Você já fez isso. E deu muito bom, senão. É. Até estimou a professora da A, né? A... Hã. A. Mais B. Mais B. É igual... A X. Agora vem comigo. Quem é o sujeito? Eu. Por quê? Porque eu sou o sujeito que tá aqui que chegou agora. Não, mas estamos falando de outro sujeito. Ah, outro sujeito. É o Joãozinho, então. Também não. Então não sei. Pitágoras. Puts. É isso. E o predicado? Do pretérito perfeito. Eu. É isso. Do indicativo... Do futuro. Do futuro do pretérito. Do presente também. Pretérito. do imperfeito. Do caso oblíquo. Essa eu te peguei agora. Vírgula. Mudei de ideia. Graças a Deus! Graças a Deus! Derby. Lei, 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 lei. Qual é a cantora que não... Não, isso não pode. Ah. Porque a produção falou que isso aqui não pode. Esses são engraçados. Ah, tá. Vai lá, vai lá. Qual é... O aumentativo... De da cueba? Da cuebão. E... Danado! Português eu sou bom. Ah, rapaz. Leia o teu agora. Quem não é assim Tilambuco? Tilam... Tu é de porra. Tu é de Nova Iguaçu, cara. Tu vai fazer isso. Quem é de Tilambuco... É Tilambu... Tilambucano. Motor de barca. Sabe o que é motor de barca? Motor de barca. Vou ler. Qual é... Funkeira... Mais famosa... Das... Porra... Vem inglês de novo. Inglês que te quebra. Vai tampar a resposta. Tá, mas já falta de... Que porra é essa aqui? Porra, cara. Oktoberfest. Entendeu? Entendeu a minha dificuldade? É um alemão aí. Qual é a fun... A funkeira mais famosa do que... Eu... Eu nem sei o que... O que talvez quem é? Qual é, amor de Deus? Ludmiller. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau!